Nós tivemos uma eleição ontem aqui, se não me falo a memória, pelo menos desde o período que chegou aqui, nós nunca tivemos uma eleição unânima. Mesmo que eu tenha licenso, na hora da votação, eu me recordo bem, e cito o meu exemplo pessoal, eu me lembro que numa chapa, que o candidato era o único deputado tenista, ele teve 27 votos para o presidente, e eu era o primeiro secretário dele, eu tive até mais anos que ele, foram 28. Mas ontem nós tivemos aqui um fato imédio, que foi as duas chapas eleitas, os dois presidentes, e as duas chapas foram na unidade, eu nunca tinha visto isso. Isso é o quê? A capacidade de conversar, inclusive com a oposição, porque aqui é uma casa que está presente, eu sou um deputado de poder, mas aqui é uma casa que tem também deputados e deputadas de oposição, e precisamos conviver e respeitar. E fazendo esse exercício do diálogo, foi possível chegar aqui a uma chapa que possibilitou a presença também da oposição, do governo, da maior bancada que é o PT, mas também do MDB, que é um partido aliado do nosso governo. De forma que, essa é a coisa que nós vamos ver aqui, dialogar bastante. Claro que vai ter matérias que a oposição vai castigar, vai tentar obstruir, mas nós dialogando, mostrando, e na minha fala de ontem eu disse, quando eu falei em nome da bancada do PT, aqui dentro nós somos o Partido dos Trabalhadores, mas aqui o partido principal nosso é o Piauí. Então nós vamos trabalhar para que as matérias que chegam aqui, o livro dos senhores deputados e deputadas, também dos outros poderes constituídos, Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, e também do Executivo, possam ser apreciadas, convido, emendando, melhorando, para que a gente entregue o opinião para a sociedade. Eu quero tentar apresentar.